Tudo bom, queridos? Gente, eu tô aqui na casa de uma pessoa muito especial, Carol Ferreira, fumo chata de gostosa. Gente, tamo aqui, na verdade, invadi aqui a casa da Carol pra gente gravar um vídeo sobre transformação, na verdade, né, Carol? Mudança. Mudança. A Carol é uma pessoa, assim, que super me inspira. Não só, sabe, o workshop dela, que eu vou falar que é uma coisa muito importante, mas o Instagram dela todos os dias, gente, tudo de bom. É a Carol. Então eu vim aqui hoje pra gente conversar, a gente tem a história um pouco parecida, né, Carol? As duas fizeram cirurgias plásticas e ambas tiveram, né, um insucesso nas cirurgias. E a Carol conseguiu encontrar a transformação do emagrecimento definitivo, que na verdade vem de dentro pra fora, né, Carol? Que é uma coisa que muito me inspira por causa disso, porque não é uma coisa, assim, tipo, dieta, academia, é uma coisa, ó, que tá aqui dentro da gente. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, que eu sei que a galera vai amar, sabe, porque é uma história que eu amo. E eu tô muito feliz nessa presença, obrigada. Na verdade, eu tô na casa dela, né, eu tô agradecendo. Eu sou de uma pacada, muito obrigada pela presença, Carol. Então, meu nome é Carol Ferreira, eu sou coach de emagrecimento, de mudança de mentalidade. Eu já acontei 147 quilos e, na verdade, minha vida inteira foi emagrece e engorda, emagrece e engorda. Eu sempre procurei a melhor dieta, aquela dieta que ia fazer eu ficar muito magra. Eu sempre tomei todos os remédios, anfetamina, fibroporex, fiz acupuntura, fiz regressão. Eu também, Carol, fui. E até que chegou outro momento da minha vida que eu fiz cirurgia bariátrica. Eu não consegui mais aparecer com nada, nem com remédio. Eu falei, vou fazer cirurgia bariátrica e vou ficar magra pro resto da minha vida. Porque a gente ouve, todo mundo passa pra gente que você fez cirurgia bariátrica, pronto. Você tá magra, o resto da vida você não consegue comer. E eu fui operar acreditando nisso. Tava no auge do meu peso, a minha cabeça tava totalmente embaralhada. Como eu falo, eu comia minhas emoções. Eu tava feliz, eu comia. Eu tava triste, eu comia. Eu brigava com minha mãe, eu comia. Eu brigava com o namorado. Antes de ficar muito gorda, porque eu tinha namorado, depois eu não conseguia mais namorado. Era difícil. Eu comia. Tudo era um tipo de comer. Ou porque tava feliz ou porque tava alegre. E ainda assim, foi a cirurgia bariátrica. E aí eu operei, perdi quase 38 quilos. E durante o processo do pós-cirúrgico, existiam encontros de pós-operados na clínica que eu operei. E durante os encontros, olha a coisa surreal, gente. Tinham grupinhos que te ensinavam como é que você podia comer mesmo com o estômago pequeno. Então, por exemplo, você quando opera, seu estômago tá reduzido, né? Depois de um tempo, você vai comendo errado, ele dilata de novo. Mas assim que você opera, eu aprendi nesses encontros, se eu tomasse um milkshake batido, deixasse ele derreter, ele conseguia descer muito fácil. Então, eu tomava as cofé da manhã, um milkshake mesmo operada. E quem não vai engordar com milkshake mesmo operada? Eu fazia, quando eu cheguei depois de uns seis meses, eu fazia brigadeiro, duas latas de vez condensado. Botava na geladeira. E durante o dia, eu comia, a cada duas horas, uma hora, uma colher de vez condensado. Do final do dia, eu comia duas latas de vez condensado. Então, caloricamente, eu comia a quantidade calorífica que qualquer pessoa que comesse o que eu comia poderia engordar de novo. E eu voltei a engordar. Até que eu engordei nove quilos em um mês. Porque eu comprava o Big Mac, eu dividia em quatro pedaços e comia um quarto. Passava 15 minutos e comia mais um quarto. Então, assim, eu não fazia escolhas saudáveis. Eu tinha estômago pequeno, mas a minha cabeça era uma cabeça ainda de uma pessoa compulsiva. Até que eu, quando perdi essa quantidade de peso e eu voltei a sair dos meus amigos, voltei a ter vida. Porque eu me isolei de todo mundo. Não queria que ninguém me visse. Nossa, super então. Na época era Orkut, era só foto magra. Nem magra, mas era uma foto assim, onde me viam gordinha, mas não tinha noção do tamanho que eu tinha chegado. E aí, quando eu perdi quase 50 quilos, a minha última, eu fui resgatando ela. E eu voltei, eu comecei a sair. Quando eu voltei a engordar, eu não quis que vissem aquele fracasso que eu tava tendo, aquela derrota. Tô me enxergando exatamente o que você tá falando. E eu parei de sair de novo. Até que um dia, revoltada porque eu tava engordando, eu fui e comprei duas ou três barras de chocolate. Me tranquei no quarto, porque ninguém podia ver, moral, com a minha irmã, ninguém podia ver que eu tava comendo aquilo. Porque eu ia falar, nossa, você acabou de operar, não vem você comendo isso. Mas é muito fácil, o chocolate derrete, então você não fica cheio, né? Operada com o chocolate. Você chupa o chocolate e ele derrete. Você consegue comer quantas barras você quiser. E eu dormi comendo aquilo de chocolate, eu acordei com o chocolate pelo cabelo, acordei toda suja. E quando eu fui olhar no espelho, eu falei, gente, cheguei de novo no fundo do poço. Nesse momento, eu decidi dar uma parte na minha vida. Fui procurar entender como que era a questão emocional, essa relação que eu tinha com a comida. Eu precisava mudar essa relação que eu tinha com a comida. Da forma que eu enxergava a comida. Eu comecei a entender que o que me engordava não era, por exemplo, o chocolate. Era a forma que eu comia o chocolate. Se eu comesse um quadradinho, eu não iria engordar. Mas eu queria comer duas, três, quatro barras. Na minha fase, como possível, eu comia nove pães de café da manhã. Tem noção que são nove pães, gente, com manteiga? Eu queria botar manteiga, botar muito manteiga. Eu cheguei até a água, até hoje eu gosto de pôr. Só que eu não como mais nove pães de café da manhã. O que engorda a gente é a nossa relação com a comida. Não é um prato, você não pode comer arroz com feijão. Você pode comer, você não pode comer dez colheres de arroz e dez conchas de feijão. Só que quem está compulsivo, eu comia comida gelada. Meu irmão chegava em casa e ficava tão desesperado de ver a irmã se matando, como eu estava matando com a comida. A comida mata, a gente sabe disso. Eu jogava no lixo e ia no lixo pegar a comida de volta, quando ele entrava no quarto, porque eu precisava comer aquilo. É um sentimento de urgência que parece que se você não comer, você vai morrer. E tudo isso que enfadou a nossa cabeça. Eu fiz uma live ontem no meu Instagram, no meu Facebook, que eu fiz uma pergunta para as pessoas. Eu falei assim, quantas vezes você comeu uma pequena quantidade de comida e já se sentiu saciada? E quantas vezes você comeu o mundo e você parecia que conseguiu comer duas vezes o mundo? E eu pedi que associassem que nesse momento que eles conseguiam comer o mundo, como é que estava o emocional dele? E no momento que ele estava conseguindo comer que nem uma pessoa normal, que come aquilo e fica saciado, como é que estava o emocional dele? E sempre que você está comendo descontroladamente, é porque o seu emocional está balado. E eu fui buscar entender como é que isso funcionava e desenvolvi o método. E comecei a botar emagrecer, desenvolvi o método de emagrecimento. E hoje, e aí eu criei o Instagram, e todo mundo começou a falar, você está mudando a minha vida. E eu resolvi fazer um curso de coach e hoje eu tenho um curso online. E aí eu criei esse workshop, começou dia 26, onde eu falo, a primeira aula foi que eu explico para as pessoas por que dieta e exercício físico nunca vão emagrecer ninguém definitivamente. O que emagrece não é dieta, o que faz exercício matemática não é exercício físico. E também tem uma aula sobre compulsão alimentar, e uma aula que eu ensino como controlar a ansiedade. que esse é o meu maior problema, gente. Uma das coisas que eu mais me identifiquei com a Carol, além da história dela, de relação à cirurgia e tudo mais, é a relação dela com a comida, de como ela se transformou, da sua relação com a comida. Porque eu tenho, óbvio, não fiz workshop ainda, né? Assisti a primeira aula, mas ainda não terminei, então dá toda como eu era. E a minha relação com a comida é de muita dependência, muita. Eu tava conversando com ela aqui, ó, nos bastidores, eu falei, gente, eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu como. E depois que eu como, eu fico mais triste ainda. Se eu tô feliz, eu como, depois eu fico triste. É uma relação, assim, dependência. E aí você comer, porque eu fico triste, essa forma da comida. Exatamente, é uma relação, assim, surreal, de um imenso prazer, muito rápido, né, que depois que você come, acaba, e de uma dependência. Eu me sinto extremamente dependente da comida, que é uma coisa surreal eu pensar que eu não vou ser um dia. e eu me lembro, você contando a sua história assim, eu me lembro que desde pequena eu sempre fui assim. Sabe, eu sempre afoguei, eu só chorando, todo mundo sabe, mas é que eu falo, é de vontade de chorar. Eu sempre afoguei minhas emoções na comida. E isso é horrível de você pensar, né? Eu tô ficando chorando, porque eu não vou. Mas é muito triste você dizer assim, de você... E eu me sinto, quando eu me olho no espelho hoje, eu me acho que era de ter estragado, eu tive minha cirurgia plástica, eu tenho 23 anos, e uma pessoa chegar a esse ponto, com essa idade, tipo, nova. Com esse pensamento, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com a Carol e de fazer o workshop dela. Mas quem não tem, tá aí assistindo, entendeu? Tem que dar o primeiro passo pra perder esse vínculo, gente. Porque é uma coisa que causa dependência, e aí é um buraco negro, sem fim, que a gente vai se enfiando se a gente não der o primeiro passo. Eu não sei como eu cheguei até aqui. Tipo, de uma hora pra outra, eu me afundei mais ainda na comida, eu só vi a comida como solução, e o que a Carol tava falando de não querer sair, nossa, minhas amigas tão assistindo, sabe? Quantos encontros eu desmarquei, quantos eventos eu deixei de ir. Porque eu sentia vergonha de... Gente, em dois anos eu engordei mais de 30 quilos. Cara, como a pessoa vai me enxergar? Eu engordei mais de 30 quilos. A pessoa vai olhar pra mim e vai falar, pô, aquela garota que fez lipo. Entendeu? Que tava feliz. Essas pessoas são cruéis. São cruéis, te olham cruéis e falam, o que aconteceu? Te olham de cima a baixo, sabe? Você abriu o seu guarda-roupa, e você não achar nada que te sirva. Nada. Eu só uso longo, eu não tenho vergonha de falar isso, porque graças a Deus, hoje minha cabeça tá boa em relação a isso. Eu sei que agora eu tô no caminho certo com a Carol, mas você olhar meu Instagram, você vai ver que são roupas repetidas. Por que, gente? Porque eu não tenho roupa do normal? Não, eu tenho roupa, eu sou consumista, eu compro roupa pra cacete. Mas é porque não dá em mim. Minhas roupas não tão dando em mim. Entendeu? E além de todos os problemas que se agravam, é insônia, é depressão, a gente tem que lutar contra coisas que vão se agravando em decorrer disso, dessa compulsão alimentar. Dessa coisa que a gente associa a comida ao extremo prazer. É uma coisa muito surreal. A gente coloca uma prisão, né? A gente quer o tempo inteiro estar comendo, a gente se prende por estar tendo que comer, né? E a gente acaba se isolando de tudo. Então, a gente chega num ponto que a nossa única amiga é a comida. Exatamente. Você se esconde de tudo, só quem tá com você sem te julgar e, entre aspas, tendo um prazer, uma felicidade que você busca, é a comida. Exatamente. É como eu me sinto hoje, assim. Eu me desrolei, nossa, evento? Eu nem lembro o último evento que eu fui, de tantos eventos que eu fui anulando, 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 porque eu tinha vergonha de ir, eu tenho vergonha de ir, porque não tenho roupa pra ir, porque as roupas não dão em mim. E chega uma hora que a gente não tem mais desculpa pra dar. Não tenho, não tenho mais o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê daqui a pouco? Entendeu? Eu fico pensando, eu tô usando vestido longo, quando o inverno chegar, o que eu vou usar? Como é que eu vou achar um casaco que dê em mim, uma calça que dê em mim? Eu tô sempre de saída, sabe? E eu olhar, com 23 anos, eu me coloquei nessa situação, de uma coisa que vem desde cedo, sabe? Me dá uma tristeza de como eu não acordei pra isso antes. Mas acontece, eu lembro, quando aconteceu comigo, parece que é tudo muito rápido, quando você fala, gente, como que eu cheguei nesse ponto? Exatamente. É difícil. Me olho no espelho e falo, como? 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 Quando? Eu não consigo. Aonde que eu me perdi nessa frase? Aonde que eu me perdi? Exatamente. Como que eu vinculei tudo à comida? Tudo, tudo na minha vida à comida. E você comentou que você era desde criança, assim, né? Desde criança. E é porque depois de um tempo que você começa a tentar buscar as respostas, que a gente começa a pensar de onde que vem isso. Eu me lembro, pequenininha, assim, sempre muito desesperada pra comer, sempre querendo comprar, sabe? Coxinha, não sei o que, não sei o que lá, comprando um monte. E o meu problema é com a quantidade, sabe? A pessoa fala, ah, come só um brigadeiro. Eu pensava, ah, um brigadeiro não me satisfaz. Se eu for comer um brigadeiro, eu não prefiro nem comer. Se eu for comer um pedaço de chocolate, eu prefiro nem comer. Eu quero comer muito. Eu quero sentar e comer muito. Eu quero comer... Entendeu? Eu já te falei da relação com a comida, né? Exatamente. Que é isso que engana. Exatamente. Quando as nutricionistas falavam pra mim, ah, mas não tem problema de comer um pedacinho de chocolate. Ficava, puta que merda. Eu não quero um pedacinho. Eu não prefiro nem comer, se for só um pedacinho. Porque é uma relação tão surreal que você quer a quantidade, você quer comer a quantidade. Não importa se é um prato de arroz, assim, assim, assim. É, comer até passar mal. Lembra quando eu fôs na minha fase muito, muito compulsiva? Eu comia, comia, comia. Eu sentia a comida entalada aqui. Aí eu lembro que eu levantava pra conseguir respirar e voltar a comer de novo. E continuar comendo. É como se fosse uma ofensa deixar a comida, né? É. É uma das crenças que a gente quebra no curso. É como se fosse, assim, uma ofensa. Não posso deixar a comida do prato. Não posso deixar a comida sobrar. Nada sobrar. Tem que comer tudo. Tudo. Tem que acabar com tudo. Tem que comer tudo. É, e nesse workshop, que tá gratuito agora, disponível pra todo mundo assistir, tem uma aula de compulsão que eu falo exatamente todos, muitos cenários, muitos episódios que eu passei com a compulsão. E vários momentos eu relato o que você tá falando. Exatamente isso. Por isso que eu gosto da Carol. Eu conversei com uma psiquiatra, que todo mundo sabe que eu faço tratamento, né, de depressão já há dois anos, que eu me afundei mais ainda em comida, em remédio e tudo mais. Eu conversei com a minha psiquiatra e a própria psiquiatra falou pra mim, Andressa, você tem que arrumar alguém que vai ressignificar isso na sua mente. Porque não sou eu que vou te passar mais um remédio pra você tomar, que vai dar um estalo e você vai falar, ah, não quero mais comer. Não vou mais comer muito. Não é. É alguém que passou por isso, alguém que tem uma carga, sabe, pra te passar isso. Na hora eu falei, eu vou ter que falar com a Carol. Eu vou ter que apelar, a Carol. A misericórdia me ajuda. Porque a gente, eu vejo suas histórias assim, super me motiva, sabe, muito, muito, gente, vocês têm que assistir. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, óbvio, do curso também que você tem que fazer, aproveitar que é gratuito, deixar aqui também. Cara, aí você vai ver que esse bicho de sete cabeças acaba, ela passa de uma maneira tão leve pra gente. A gente vê que é a gente que cria o bicho. A gente que cria o bicho. A gente que se bloqueia, eu me bloqueio num nível que eu não me vejo assim com saída, sabe? Eu não me via com saída. Eu me bloqueiei em relação à comida. Eu me sentia incapaz de tentar qualquer coisa pra emagrecer. Sabe? Por isso que eu te pedi ajuda. Eu falei, Carol, você tem que me ajudar porque eu me sinto incapaz de fazer qualquer coisa por mim. Isso é muito triste, né? É. mas graças a Deus a gente tem a experiência da Carol aqui. Eu vou deixar os links do workshop dela aqui. Do Instagram também, gente. Além do workshop, você tem que se inscrever agora que é gratuito. Tem o Instagram que você tem que seguir. Assistir todos os stories de manhã porque quando você tá acordando, meio dia, a Carol já foi lá e tomou café. Daí ela já malhou, já deu volta com a cachorra, já fez 30 reuniões, já foi em tudo quanto é tanto e tô eu acordando assim. Bom dia. Essa continha de sucesso. Exato, já fez tudo, entendeu? E eu tô lá acordando e a Carol já tava lá de top de manhã esfregando a nossa cara e a barriga dela, entendeu? E eu acordando assim, zonza. Gente, o link do workshop gratuito vai estar aqui embaixo e logo após o workshop gratuito vai abrir uma nova turma, a terceira turma da Carol e eu já estou super inscrita. Além de estar inscrita, eu vou mostrar tudo aqui no YouTube pra vocês, gente. Eu acho que assim, é meu dever compartilhar tudo isso com vocês, vocês que me acompanham há tanto tempo. A ajuda da Carol vai ser edificadora pra mim, é a pessoa ideal comigo nesse momento e eu quero compartilhar tudo com vocês. Desde os meus choros, de tudo que eu tiver, de sensações, tudo de novo, eu vou compartilhar aqui com vocês meu dia a dia, tudo, tudo, tudo. Tá? Com a ajuda da Carol. Carol, muito obrigada. Queria saber se você quer adicionar aqui alguma coisa no nosso vídeo. Eu quero deixar uma coisa muito clara pra vocês. A questão toda não é a pessoa estar com sobrepeso ou não. Nós não tratamos padrões que essa sociedade impõe pra gente. A questão é quando a pessoa está com sobrepeso e não se aceita dessa maneira. Então, eu sempre falo, a mudança de mentalidade tem que existir em qualquer um dos casos. Ou se você está com sobrepeso e não se aceita, você tem que mudar a sua cabeça pra você se aceitar e ser feliz assim, ou mudar o seu corpo pra acompanhar a sua cabeça. Nós não estamos julgando se estar com sobrepeso é certo ou ser errado. A gente sabe que a gente tem lojas de roupa policial que a gente pode encontrar lá. Só que eu, Gabriel, nunca quis ir numa loja de policial porque eu não me aceitava. Então, eu busquei a mudança do que eu queria, como que eu queria viver. Determinei como eu queria viver e busquei chegar onde eu queria chegar. Então, deixar muito claro que nós não estamos criticando ninguém que tem sobrepeso. A gente apenas quer auxiliar pessoas que não se aceitam como são pra que elas consigam ter um emocional tranquilo e sejam felizes na vida delas. Que é o objetivo. Todo mundo quer ser feliz no final das contas, né, gente? E nada melhor do que a gente se olhar no espelho e se sentir bem que é uma coisa que não está acontecendo no meu caso mas que vai acontecer e vocês vão acompanhar aqui no YouTube. Com certeza. Muito obrigada, Carol. Ameita aqui, invadiu sua casa. E é isso, gente. Fica ligado aqui. Os links vão estar todos aqui embaixo. As redes sociais da Carol também. E é isso. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve aqui no canal e comenta o que você achou. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.